Olá, nós já vimos aqui no canal várias tomadas e vários interruptores inteligentes. Vimos também a combinação entre eles de tomadas com interruptor e até com saídas USB. Eu estou trazendo agora um interruptor que eu achei o mais completo até o momento. É um interruptor duplo com uma tomada e duas saídas USB. Ele é um produto da AGL. Vamos ver como é a configuração dele, quais são as suas características e o seu funcionamento nesse vídeo. Bem, então esse aqui é o interruptor com tomada inteligente da AGL. A gente pode ver que existem dois modelos, um modelo com duas teclas tomada e dois USB e um modelo com duas teclas tomadas, sem as saídas USB. Antes da gente entrar em detalhes sobre ele, gostaria de se lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra desse dispositivo, caso te interesse. E também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Deixe também seus comentários, suas dúvidas, a gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se, isso nos ajuda muito. Muito bem, então esse é o modelo da AGL. Estou aqui com o modelo que tem as USBs. Nós temos aqui o código dele, é o KS824 e nós temos o KS825, que é o que não tem USB. Ele é uma tomada, como eu disse na abertura, das mais completas que eu já vi. Normalmente a gente encontra só tomadas com USB ou tomada e interruptor, mas tudo junto, né? Duas, dois interruptores, mais uma tomada e USB é a primeira vez que eu vejo. Por isso que me interessou fazer um review desse dispositivo aqui, né? O que nós temos aqui de informação, né? Aqui você pode controlar de qualquer lugar. Particularmente que ele está pareado e conectado à internet, você tem acesso de qualquer outro lugar que você esteja pelo aplicativo que também tem internet. Corrente máxima de 10 amperes da tomada. A saída USB tem 5 volts e 2.1 amperes. Ele pode ser programado com tempo, tem contagem regressiva, compartilhamento, tem proteção contra a subcarga. As teclas são botões físicos, né? Tomadas e portas USB ou USB-C podem ser ligadas e desligadas pelo aplicativo. Tem LED indicativo, controle pelo aplicativo AGL Home. Aqui ele recomenda a AGL Home, que é do próprio fornecedor, mas nós sabemos que ela é padrão Tuya e vai funcionar também com o Smart Life. Então nós vamos utilizar o Smart Life nesse vídeo. É possível também fazer um 3-way virtual, isso é um ponto muito importante, né? Nenhum interruptor Smart, pelo menos nenhum que eu vi até agora, por questões até de construção deles, podem ser utilizados em ligações 3-way ou ligações paralelas físicas. Você sempre tem que fazer a virtual. Então está escrito aqui. Ele pode, em cada saída de LED, trabalhar com até 80 watts, que é bastante, né? Então imagina um total de 160 watts, né? Imagina que você está utilizando lâmpadas LED aí de 9, 10 watts. Você vai poder colocar 8 lâmpadas em cada uma das saídas. Bom, vamos dar uma olhadinha então nele. Veja que ele é uma peça bonita, né? Toda branca. Nós temos aqui os dois interruptores, tem LEDs indicativos, tomada USB-C, tomada USB-A, tomada padrão brasileiro. Quando você vai fazer a instalação dele, né? Você vai com uma chave de fenda retirar a tampa protetora aqui, colocar ele com os dois parafusos, depois recoloca a tampa, né? É uma peça realmente bonita, tem uma aparência muito bonita e robusta, né? Aqui atrás. Aqui nós temos as conexões neutro, terra e fase. São as três conexões de entrada dele. Se eu tiver um 220 fase, fase, vou ligar uma fase aqui e a outra fase, onde seria o neutro. Sem problema nenhum. Aqui nós temos a saída dos dois retornos, né? Das duas lâmpadas, os dois canais aqui que ele tem de controle de lâmpadas. E nós temos o terra. Por que o terra é importante? Principalmente por causa da tomada. Você tem aqui o terra na tomada. Então se você tiver terra na sua instalação, todas as instalações mais novas tem, né? É importante você utilizar. Bom, aqui ele tem informações que a gente já falou, algumas outras aí, né? Também que ele trabalha com Wi-Fi 2.4. Informações que a gente já falou aqui também das saídas dele, da capacidade das saídas. Não sei se você está observando aqui, se você viu recentemente nossos vídeos sobre outros interruptores com tomada. Nós fizemos recentemente o vídeo desse aqui das M Smart. Se você não viu, vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. O que eu estou observando de interessante? Dei uma olhada na parte traseira dos dois, né? Ela é idêntica, né? Para não dizer que é a mesma coisa. Aqui nós só temos na impressão a marca ZM Smart, né? A indicação que é feita na China. E aqui nós temos o texto da AGL. Não tem indicação que é feita na China, mas aqui é AGL, eletrônica do Brasil. Eles são exatamente a mesma carcaça. Se a gente olhar, inclusive essa parte aqui que fica atrás, né? Do corpo principal, é exatamente igual, com as setas indicando a posição. Ou seja, trata-se de um produto, né? Muito provavelmente feito pelo mesmo fabricante, fornecido aqui para a ZM Smart, fornecido para a AGL. Os da ZM Smart são muito bons, né? A gente tem uns vídeos sobre eles. Inclusive nós tivemos um vídeo também recente falando da conexão 3Way virtual. Vou deixar o card aí também para você dar uma olhadinha, que aí a gente não precisa falar muito nesse, né? Lá eu estou explicando tudo. Bom, na caixa a gente também tem os parafusos para a fixação, na caixinha, e o manual. O manual é para os dois modelos, né? O modelo que tem esse nosso modelo aqui e o modelo que não tem as USBs. Tem as teclas maiores, porque é uma questão de distribuição aqui, né? É estética, mas ele é igual, né? Aqui ele fala das dimensões, vou colocar uma imagem ampliada aí, as características técnicas que nós já vimos. Aqui informações sobre o status do equipamento de acordo com o LED, então cor do LED. A forma como o LED está se comportando, você vai saber o que está acontecendo com o equipamento, né? Aqui nós temos as ligações, muito simples, nada diferente do que a gente já viu. A montagem, que a gente disse, você solta com uma chave de fenda, a tampa. Para poder ter acesso aí aos parafusos, vai colocar na caixinha e ao final fecha a tampa. Aqui nós temos a informação, né? De segurança, que é muito importante você desligar a energia elétrica. Isso eu sempre falo e repito. É importante você trabalhar sempre com a energia elétrica desligada. E um outro ponto muito importante, né? Se você não tem conhecimento, se você não se sente confortável mexendo em eletricidade, chame o profissional para fazer a instalação para você. Aqui, informações sobre o paramento. Aliás, o manual, né? Vamos até fazer aqui um parênteses. É um manual muito bem feitinho, né? É um livrinho colorido, uma boa impressão. Totalmente em português, porque se trata de um produto feito para o Brasil, distribuído pela AGL, uma empresa brasileira. Então, a gente tem essa vantagem de ter toda a documentação em português e também você tem a garantia e o suporte também no Brasil. Então, são as vantagens de você comprar um produto com a marca brasileira. Aliás, outro parênteses que eu queria colocar também. Esse modelo exatamente de dois interruptores com USB retomada, eu não vi em lugar nenhum. Nem de outra marca, nem em sites chineses, eu não vi em lugar nenhum. Então, se trata aqui de um produto, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, exclusivo da AGL. Bom, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer as ligações básicas. Eu vou ligar para a gente fazer o paramento dela e o funcionamento básico. Depois, nós vamos testar também tomadas, vamos testar saídas USB e vamos testar, por fim, os comandos de voz. Bem, então o que eu tenho aqui? Tenho um cabo de três polos aqui, com neutro, fase e terra. Ele requer o terra por causa da tomada. A minha instalação não tem terra, então tudo bem, você não vai ligar. Nós temos também duas lâmpadas, que eu vou fazer a ligação aqui nos retornos. E as lâmpadas a gente já vai ligar diretamente também no neutro. Lembrando, se for duas fases, uma fase entra no lugar do neutro, outra fase no lugar da fase. Tá bem? Vamos ligar inicialmente aqui o terra. Notem que esses conectores, eu já elogiei esses conectores quando eu falei dos M Smart. Eles são muito bons. Por quê? Vejam que interessante. A hora que eu coloco aqui o meu conector, estou usando terminais, tipo ilhós. A hora que eu conecto, vejam que ele entra totalmente, ou quase totalmente, aqui dentro do corpo do dispositivo aqui. De forma que ele fica perfeitamente isolado e perfeitamente fixo. Vou ligar a fase aqui também. Agora o neutro, eu vou ligar com o uso aqui de um conector, para que eu possa ligar as lâmpadas também. Então o neutro, eu vou fazer uma derivação utilizando esse conector. Então eu vou ligar o neutro que vem desse cabo aqui, nesse conector, e já vou ligar as lâmpadas também no conector. Assim, dessa forma, as lâmpadas já recebem o neutro. Ou, se você tiver fase e fase, vai receber uma das fases que vai direto para elas. Agora eu vou ligar o outro polo de cada uma das lâmpadas, nas duas saídas. Eu tenho aqui saída canal 1 e saída canal 2. Vejam como as ligações ficaram bem protegidas. Você não tem, com esse tipo de conector aqui, você não tem risco nenhum de sobrar algum fiozinho para fora, que possa ocasionar um problema. Então, devido também ao estar utilizando os terminais, e também por conta do formato desses conectores, que eu achei muito bacana. Como eu disse, já elogiei quando falei das tomadas Zen Smart, e volto a elogiar aqui, são muito bem feitos. Eu vou colocar ela deitada, assim, para que a gente possa observar o funcionamento. Vou ligar nessa caixa que tem um disjuntor. Esse disjuntor, para que é? Para a proteção nossa aqui do laboratório, para a gente poder trabalhar com a segurança aqui de ter um disjuntor. Ele está desligado. Então, tudo que eu fiz aqui, mesmo conectando agora, eu estou com ele desligado. Então, não tem anelização aqui nesse nosso circuito. E eu vou agora, então, energizar. E vamos ver o que acontece, né? Então, veja que nós temos aqui os dois LEDs piscando dos dois botões, né? É botão de canal 1 e botão de canal 2 aqui, né? Vou até mudar, assim fica mais fácil. Canal 1 e canal 2. O fato deles estarem piscando indica modo de pareamento. Então, eles estão aguardando para ser pareados aqui no Wi-Fi. Eu vou utilizar o Smart Life, como a gente falou, e vou fazer o pareamento, tá? Então, vamos lá. Se ele não estivesse piscando, o que eu tinha que fazer? Segurar um deles por alguns segundos, geralmente é mais de 5 segundos, para que ele comece a piscar e aí vai entrar em modo de pareamento. Vamos lá, então. Bem, então, entrou no Smart Life. Bem, nós vamos clicar em adicionar. Adicionar dispositivo. Aí, nós vamos aqui na primeira página mesmo. Nós temos interruptor Wi-Fi. Nós temos que indicar uma rede 2.4. Clico em próximo. Digo que ele está piscando. Dizendo que ele está piscando rápido. E ele vai fazer o pareamento. Esse pareamento costuma ser rápido, tá? Não demora muito. Em alguns... Vejam que ele já fez um barulho do relê aqui. Sinal que ele já está se comunicando, então, com o aplicativo, né? Tá, ele já encontrou o interruptor de tomada. Vou tocar aqui para adicionar, que ele pede. Tá aqui, interruptor, tomada. Vou clicar em concluído. Ele já vai aparecer aqui na nossa primeira página. Tá aqui já. Então, a interface dele, eu tenho aqui um botão que liga e desliga, né? Então, eu clico aqui no aplicativo, nesse primeiro botão. Ele vai ligar tudo, desligar tudo. Tem um botão para o canal 1, um botão para o canal 2, um botão para a tomada e um botão para USB. Ah, elas são separadas. USB normal, né? USB tipo A e USB tipo C. Muito legal. Nós temos aqui, então, o controle. Deixa eu apagar tudo para a gente ver como fica. Desliguei ele todo. Quando eu vou nesse botão de ligar tudo, ele liga realmente tudo, né? As duas luzes, a tomada e os dois USB. Ou desliga tudo também. Muito bacana, né? O que mais que eu tenho aqui de configuração, né? Para cada um dos itens, eu posso, por exemplo, vamos dizer que essa luz aqui inicial, isso aqui vai ser útil para a gente trabalhar nos comandos de voz. Vamos dizer que ela está em uma varanda. Vamos dizer que a segunda lâmpada, eu clico aqui, já posso trocar de nome. Preciso trocar de nome? Não preciso, mas eu posso. Vamos dizer que ela está no jardim. Tomada. Eu não vou deixar com o nome tomada, que eu tenho 500 tomadas cadastradas. Eu vou colocar aqui uma coisa bacana, ó. Três pinos. É uma tomada de três pinos, eu vou chamar de três pinos. E o USB, eu vou dar um nome fácil aqui. USB 1 e USB 2. Por que eu troquei os nomes? Porque nós vamos fazer, mais adiante, teste de comandos de voz. Então, eu já troquei. O que mais que eu tenho de configuração aqui? Aqui em cima eu tenho esse símbolo que parece um cubinho. Eu tenho aqui o status dela quando a energia retornar. Então, ele está lembrar o último status. Eu posso ter desligado ou ligado. O que significa lembrar o último status? Então, por exemplo, vamos deixar aqui um canal ligado. Vamos colocar aqui uma lâmpada na tomada. E eu vou ligar aqui a tomada também pelo aplicativo. Então, eu tenho um canal ligado, né? É o canal 2 e a tomada ligada. Ele está programado aqui para lembrar o último status. Então, vamos simular aqui uma queda de energia. Estão simulando aqui uma queda de energia. Vamos agora dizer que a energia voltou. Vejam que ele ligou a tomada e canal 2, né? Vamos agora fazer o seguinte. Vamos lá nessa configuração de energia. E vamos colocar para que ele volte desligado. Então, agora está para voltar desligado. O que vai acontecer? Vamos simular novamente uma queda de energia. Então, acabou a energia. Quando a energia retornar, ele volta desligado. Usualmente, a gente coloca desligado para a iluminação e tomadas, dependendo do uso, você pode escolher ligado ou desligado. Iluminação é ruim em voltar ligado, porque pode ser no meio da madrugada, pode ser, vamos dizer, que você está dormindo, tem uma falha de energia. Ela vai desligar. Quando voltar, ela vai acender no meio da noite. A não ser que seja uma lâmpada de segurança, uma lâmpada externa. Aí sim, você pode colocar para que ela volte ligado. É caso a caso, né? Mas é importante que ele tenha essa configuração. Outra configuração que ele tem também é o LED, né? Esses LEDs aqui, eles são bem fraquinhos, tá? Eu estou aqui tentando cobrir aqui da nossa iluminação. Vamos fazer o seguinte. Vamos desligar a nossa iluminação temporariamente. Não sei se ajuda, mas ele tem dois LEDs muito pequenininhos. Eu posso dizer que esses LEDs vão ficar, por exemplo, desligados. Já apagou, tá vendo? Já apagou. Eu gosto deles ligados porque eles são pequenininhos, né? Então, vou voltar aqui para o LED. Colocar o LED ligado. Já acendeu novamente. E note que quando a gente liga o canal, ele fica vermelho. Ele normalmente é azul. Quando ele está ligado, ele fica vermelho. Não sei se é possível observar. Aqui eu tenho, então, um vermelho e um azul. Muito bem. Então, é azul desligado, vermelho ligado. O que mais que ele tem aqui? Um bloqueio para criança. Então, você vai ter que... Se você colocar esse bloqueio, ele deixa de funcionar. Só vai funcionar se você segurar uma das teclas por cinco segundos. Aí ele volta a funcionar. Pode ser interessante se você tiver crianças que ficam mexendo quando não devem, né? Bom, nós testamos já aqui, né? Eu já coloquei uma coisa na tomada. Aqui uma lâmpada. Temos duas lâmpadas nos dois canais. Agora eu vou colocar aqui, essa pequena luminária aqui na USB-C. Então, ela é uma luminária aqui de LED, né? Então, vamos ligar aqui a USB-C. Tá aí. E vou colocar essa outra na USB normal aqui. Vou chamar a USB-A, né? É o padrão dessa daqui. Então, USB-A. Tá aí, acendeu também, né? Então, por exemplo, se eu clicar no botão de desligar tudo, pagou tudo. Clicar novamente no botão, liga tudo. São os dois canais de iluminação, as duas teclas, mais os dois USB, mais a tomada. Bacana, né? Então, eu tenho aqui um dispositivo que tem essas cinco saídas diferentes, né? Posso apagar tudo de uma vez aqui. Essas cinco saídas diferentes permitem, então, que eu ligue até, como a gente viu, 80 watts de lâmpadas em cada um desses canais. Então, isso permite que eu ligue, se forem lâmpadas, por exemplo, LEDs aí de 10 watts, eu vou ligar 8, até 8 em cada canal. A tomada tem uma capacidade de 10 amperes. Então, posso ligar equipamentos aí domésticos até 10 amperes, sem problema algum. E tem as duas USB, 5 volts cada uma, 2.1 amperes. Então, é o suficiente para carregar o celular, para fazer algumas atividades aí com portas USB. Bem, o que falta a gente testar aqui? Vamos testar nossos comandos de voz, né? A gente deu nomes aqui para isso. Notem que a Alexa já sinalizou aqui que encontrou seis dispositivos. Por que seis dispositivos? São cinco, né? Tomada, 1, a tomada, USB1, USB2, mais duas, são cinco dispositivos. E mais o que controla tudo. Então, a Alexa identificou seis, né? Como nós já demos nomes para eles, vamos testar aqui direto, sem precisar olhar o aplicativo da Alexa, né? Mas eu já dei nomes, né? Que nomes que nós demos, então? Foi quintal, jardim, USB1, USB2, a tomada eu chamei de três pinos. Porque se eu chamar de tomada, a Alexa vai dizer que tem um monte, né? E eu tenho, de fato, um monte de tomadas cadastradas já. Então, começar a testar. Alexa, acende o jardim. Tudo bem. Jardim. Alexa, acende a varanda. Tudo bem. Então, jardim e varanda funcionando. São as duas lâmpadas, as duas iluminações aqui que a gente tem nas teclas. USB eu chamei, USB1, USB2, né? Então, Alexa, acende a USB1. Tudo bem. Aqui, que bonitinho. USB1 é a USB tipo A. Alexa, acende a USB2. Tudo bem. USB2. Faltou tomada que eu dei aquele nome criativo de três pinos. Porque se eu chamar de tomada, eu estou perdido, né? Ela vai dizer que tem 500. Então, vamos ver se ela vai entender bem também. Alexa, acende a três pinos. Tudo bem. Olha que bacana. Então, comandos de voz pela Alexa funcionam. Agora, posso mandar apagar tudo pela Alexa, uma a uma. Vou apagar uma dela só. E as outras a gente faz pelo aplicativo para facilitar para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, vamos lá. Alexa, apaga a varanda. Tudo bem. Então, apagar esse comando. Tem que dar varanda, jardim, USB1, USB2, três pinos. Eu não vou fazer todos para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou apagar tudo agora pelo aplicativo. Pronto. Apaguei tudo pelo aplicativo. Bem, só faltou a gente ver aqui as outras configurações, né? Nós não entramos nesses detalhes de configuração. Então, tem aqui a informação de que ela funciona, né? Com o Alexa, o Google Assistant e outros assistentes não comuns aqui no Brasil. Tem a possibilidade de associação de comandos. Isso é muito legal. A gente já viu isso em outros dispositivos. Você faz uma ligação paralela sem precisar programar cenas, né? É muito mais fácil. Tem a possibilidade aqui de criar grupos, adicionar na tela inicial, uma verificação de rede e atualização de firmware. Bem, então nós vimos que trata-se de um dispositivo muito interessante com cinco saídas aqui que podem ser endereçadas de forma independente pelo aplicativo, por comandos de voz. Nós testamos aqui pela Alexa, então a gente pode endereçar qualquer um dos dois botões para iluminação, capacidade de 80 watts cada um. Duas portas USB são endereçáveis também por comando de voz ou diretamente pelo aplicativo de forma independente e uma tomada de 10 amperes. Está sendo um dispositivo diferente, né? Como nós vimos, nunca vi um tão completo, como já disse, né? Como esse. E gostei bastante dele. Tem um aspecto bonito, funciona bem. É um dispositivo realmente muito interessante, com boa qualidade aqui de construção, muito legal mesmo. Se você se interessar por ele, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tem um link para a compra, né? Caso você se interesse em comprar. A GL também tem outros dispositivos, interruptores de toque, interruptores de tecla como esse. Tem vários outros também bem interessantes. Eu estou deixando também na descrição um link para os outros produtos da GL. Nós temos aqui uma playlist também com todos os nossos vídeos sobre produtos da GL, que são módulos, interruptores, são fechaduras, enfim. Uma série de produtos aí para que você possa conhecer também. Estou deixando o card dessa playlist. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça então de deixar seu like. Deixe também seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no canal, inscreva-se. E isso vai nos ajudar muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho